Hoje, além de fazermos um lindo unboxing de um quadro que vai ficar muito bonito na sua parede, que além de lindo, ele ainda... Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Token Talkers. Agora vamos para um super unboxing, hein? É de uma empresa que vocês já conhecem, que é a Secret Store. Está aqui o pacotinho, olha. É uma empresa que vira e mexe, ela está aí conversando com a gente lá no TT, lá no Dragão Verde, na nossa fanpage. E eles fizeram também um chaveirinho que era a porta de Bolsão, a porta do Bilbo, do Hobbit, quando o Gandalf vai lá e coloca aquela runa que brilha. Pois é, aqui, eles fizeram esse chaveirinho que eu mostrei no TT para vocês já. E aí essa runa aqui brilha no escuro, a runa do Gandalf aqui, ela brilha no escuro. Ele é um chaveirinho feito de biscuit, eles passam verniz nele e tal, a runa brilha no escuro. Então eles estão com outro produto aí que é lindo. E eles estão mostrando com exclusividade aqui para o pessoal do TT. Esse produto aqui também tem um charme também. Na verdade vocês já viram na thumb do vídeo, né? Perde um pouco da graça. Mas olha só que capricho do pacote deles. Olha que graça. Vem com uns selinhos aqui, de umas corujas e tal, amarradinho com um envelope. Pô, eles sempre num capricho, né? Vamos ver o que rola aqui. O pacotinho deles aqui da Secret Story, tem até um selinho deles aqui. E eles sempre fazem uma cartinha, bem com esse conceito do Eu Espalho a Fantasia, né? E olha só, eles mandam um cartãozinho, que é uma graça, bem vintage mesmo, bem medieval. E dentro vem um pergaminho, olha só. Com as pontas queimadas. Aqui o luguinho deles. E aqui está falando assim, como que você vai usar esse produto. Ah, olha que demais. Então eles já vão explicando tudo aqui. Vou guardar com muito carinho. Tudo que é handmade, tudo que é feito na mão assim, eu tenho um apreço muito grande. Então eu faço questão de guardar tudo. Eu tenho inclusive a embalagem desse chaveirinho que eles me mandaram aí o ano passado. E essa embalagem fica junto dos meus livros ali na estante. Aliás, qualquer dia eu vou mostrar minha estante para vocês. Acho que vocês vão curtir, né? Claro que não chega aos pés da estante do Sergião, né? O Sergião teve três vídeos para mostrar a estante dele. Acho que a minha não dá nenhum. Mas, vira e mexe, tem gente que tem curiosidade de saber quais são os livros que eu tenho. Como é que eu deixo, né? Eu tenho os Funkos também. Eu coloquei esse Funko aqui do Gimli, que ele é dessa nova coleção do Senhor dos Anéis. Saiu agora no comecinho de 2019. Então, tiramos a fitinha. Vamos ver aqui. Está bem envelhecido o negócio. Pois bem, aí o pessoal da Circuit Story falou o seguinte. César, nós vamos fazer um produto e nunca mais iremos produzi-lo. Vai ser uma produção única, sob encomenda. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, a gente não faz mais. E aí eles falaram, vamos mandar um para você. E aí você vai avisar para o pessoal do TT um dia antes da pré-venda começar. Ou seja, não basta ser pré-venda. Aqui no TT vai ser pré-pré-venda. Então, você que está assistindo isso aqui agora numa sexta, sexta dia 22, por volta do meio-dia, ao meio-dia e meio já começa essa pré-pré-venda com exclusividade para quem assiste o TT. Olha só que legal. Então, como você já tem o site aqui embaixo... Então, se você gostar do produto que eu vou mostrar aqui, é muito simples. Daqui meia-horinha, meio-dia e meio, já está aberto a pré-venda deles lá. E não basta ter a pré-pré-pré-venda. Se você digitar o cupom TOKENTALK, tudo em maiúsculo, você ainda tem 10% de desconto. Os termos, como isso daqui é tudo manual, não é feito em máquina, tudo feito um a um na raça, os termos de entrega, quanto tempo demora, vão estar lá no site, no link que eu coloquei aqui embaixo. Todos os links de Instagram, de site deles, estão todos aqui embaixo, só para vocês conferirem. Mas o legal é que, além de comprar antes e nunca mais ter esse produto, você ainda vai comprar com descontinho dos 10% do TT. Ah, galera, vocês vão querer, hein? Putz, Grilo, que graça isso aqui! Lindo, lindo! É o Portão Oeste de Moria. Aquele mesmo que a Sociedade do Anel encontra ali na frente do Vigia na Água. Vocês lembram do TT do Vigia na Água? Ele é tenso. Pois bem, aqui ó, o Portão Oeste de Moria que a Sociedade do Anel encontra. Olha que graça! Lindo, lindo, né? O Portão Oeste, bem parecido com a ilustração do Tolkien. Ele veio esse aqui com essa bordinha, com essa moldura preta. Mas eles têm três tipos de moldura. Acho que é uma branca, preta e uma madeirada, você escolhe. Eu gosto da Black Total, né? Acho muito linda. E esse Portão aqui, ele é desenhado com uma tinta não tóxica, ou seja, ela é ecologicamente correta, né? Inclusive a madeirinha aqui também é pinos de reflorestamento. Além dessa tinta ser não tóxica, se você deixar ela no sol ou ela pegando até mesmo luz artificial, ela vai brilhar no escuro. Muito louco! Igualzinho o Portão mesmo, as Portas de Durin, no antigo grande reino dos Anãos. Casadun, o Abismo Negro. Não sei como vai ficar, se vai ficar Abismo Negro ainda agora. Mas olha só que lindo! Agora vou tentar colocar uma imagem para vocês, para vocês verem como ele brilha no escuro. Espero que eu consiga. A Cidade do Anel Acho que deu para ver, né? Mas ele funciona e funciona bonito. O chaveirinho já funciona. Vou deixar aqui o quadro, para vocês verem. E ele veio da Sociedade do Anel, no capítulo Uma Jornada no Escuro. Olha só. Aqui. E aí vocês veem aqui o original, ó. E aí até o Gimli fala. Lá estão os emblemas de Durin, gritou Gimli. E ali está a Árvore dos Altos Elfos, disse Legolas. E a Estrela da Casa de Feanor, disse Gandalf. Estão gravados em Ifildin, que reflete apenas a luz do Sol e da Lua. E fica adormecido até que seja tocado por uma pessoa que pronuncia as palavras há muito tempo esquecidas na Terra-média. Pois bem. Então um Ifildin, ele reflete tanto a luz do Sol quanto da Lua. E é mais ou menos isso daqui. Aqui não é uma Ifildin. Até porque a Ifildin é prateada. Dito que parecem fios de prata. E aqui ele vai ficar no escuro, levemente azulado. 33 cm de altura por 24,5 cm de comprimento. Altura por comprimento. Por isso que eu coloquei o Funko Pop do Gimli aqui. Porque eu sabia que a gente ia pra Moria. E o Gandalf aqui. Esse Gandalf aqui é dos Mister e Mini. Vocês podem adquirir com o pessoal da Caverna do Gollum. Aliás, Caverna do Gollum está tendo tudo. Todos os Funkos novos, os Mister e Mini. Entra aqui embaixo que tem a Caverna do Gollum também. Porque, aliás, é parceirona da Secret Store, TT, todo mundo é parceiro aí. Então vocês podem pegar lá. Gente, olha que lindo. Eu amei isso daqui. Então quem quiser, o link está aqui embaixo. É pré-prevenda hoje porque vai começar só amanhã, no sabadão. Mas aqui meio de e-mail já começa com cupom de desconto, com tudo mais. Uma outra coisa também que vocês podem conhecer dessa missão de espalhar a fantasia do pessoal da Secret Store. Eles disponibilizaram um e-book cheio de receitas para se fazer. Então se você quiser, você clica aqui embaixo, baixa o e-book deles, gratuito. Você coloca só o seu e-mail ali. Não tem jogo. Colocou o e-mail ali, já recebeu o e-book. Uma graça o e-book com várias receitas. Acho que deve ter umas 15 receitas da Terra-média para você fazer em casa e receber os amigos. E a Inês, nossa chefe, vai fazer 5 ou 6 receitas. E aí você não precisa nem anotar as receitas, porque já está no e-book. Então espero que vocês sigam a gente no TT Chef também, né? Então um grande abraço para o pessoal da TT Store, da Caverna do Gollum, para a Inês, a nossa chefe, para todo mundo. Gente, deixo aqui um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Namarie. Tchau. Tchau. Tchau.